A furadeira ponto a ponto IF8500 Ines é a solução perfeita para a sua fábrica de móveis. Com dimensões de 3,70 metros de comprimento e 1,26 metros de largura, na furadeira IF8500 é possível usinar peças de 3 metros de comprimento por 85 centímetros de largura, com opção de saída das peças pela direita ou esquerda. A furadeira IF8500 usina peças com rapidez e qualidade, permitindo a usinagem de marcação padrão, rasgo para portas embutidas, furo para cavilha, passa-fio e furações diversas, rebaixo para rodapé, rebaixo de lateral para balcão, furo de dobradiças, furação para aplicação de VB e minifix, puxador embutido, canal para fundos de gaveta e lateral de móvel. A importação dos planos de furação pode ser feita através do cabo de rede, porta USB ou Wi-Fi. Com um painel touchscreen de 7 polegadas e operação intuitiva. Agilidade e ganho real de produção, com exclusivo software para projetos de peças. Possui leitor de código de barras, ferramenta para otimizar a produtividade. Possui cabeçote com 5 ferramentas. Acompanhe a máquina, broca de 35 milímetros para dobradiça, broca de 20 milímetros para minifix, broca de 5 milímetros, fresa de 8 milímetros, lâmina de serra com espessuras de 3,4 milímetros. Para uma maior precisão na furação, nas bordas da IF-8500 possui sensor de medição, que corrige eventuais erros do corte. A máquina vem equipada com sistema de lubrificação automático, com fácil acesso. A IF-8500 possui duas saídas de captação de pó eficiente, com uma saída superior e outra inferior. Faça a escolha certa e aumente sua produtividade. Escolha INIS!